Ô, Nalcinho, rapaz, vem cá, rapaz, o que é que tá fazendo por aí? Torinho, tudo bom, meu irmão? É que manda, diga lá. Pai, tem uma surpresa boa pra tudo. Surpresa boa? Dia 30 de outubro. Sim. Nós vamos estar no programa. Aqui tem cultura, a partir das 14 horas. Ah, foi por isso que o meu amigo Flávio Frutuoso falou, rapaz. É no dia 30 de outubro. A partir das 14 horas. 14 horas. Sabe quem apresenta? Sei. Quem é que me disse? Anderson Melo. Pois é, B. É? Vamos contar o pessoal pra participar também? Bora, vamos deixar o povo antenado. Você entra lá, pega seu celular e bota TV Web, Camaragibe agora. Vai ver Nelsinho e Torinho cantando e contando história. Exatamente. No dia 30 de outubro, a partir de? 14 horas. Vem! É isso aí, amigos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal. A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação pra assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço. Eu sou o João Araújo e até a próxima declamação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.